Saiba nesse vídeo notícias do ator Jean Yaman, uma delas surpreendeu boa parte do seu público e também saiba como anda as gravações de Sandokan, tudo isso nesse vídeo especial sobre o ator. Antes disso eu só peço pra você rapidão aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Também te convido pra me seguir lá no Instagram, me procura por youtuber Fabiana Moraes e se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho pra não perder nada. Bora então saber das últimas novidades do ator Jean Yaman. Como todos já sabem, Jean lançou um perfume e vai doar parte dos lucros. O popular ator turco que mora na Itália desde o início do ano, como vocês sabem, ele criou a sua própria marca de perfume. Mas o que mais surpreendeu é que ele irá doar boa parte para a sua fundação que ele criou para crianças carentes. Esse gesto solidário de Jean deixou muitos fãs felizes com essa digna ação do ator turco. E como já imaginávamos, está um sucesso todas as vendas do perfume. Não poderia ser diferente, o ator está na boca de todos, principalmente depois das imagens sedutoras que compartilhou com seu público, mostrando um corpo atlético e um espírito sedutor. Que mais uma vez deixou seus fãs sem palavras. O perfume foi lançado há poucos dias, mas não estará disponível por muito tempo. De acordo com o que foi publicado, só será comercializado na Itália por enquanto e até setembro. E o preço está entre uns 80 euros. E parte dessa receita irá para a fundação, como eu falei, criada pelo ator para ajudar crianças carentes. Sobre sua carreira de sucesso na Itália, Yaman construiu para si um nicho importante, onde reside desde o início do ano e continua a participar bem em projetos de televisão ou publicidade no país que escolheu viver. E por enquanto ele continua se preparando para o papel de Sandokan, série que deve começar a ser filmada em breve. E o que tem de novidade é que provavelmente terá filmagens no Caribe e em outros lugares exóticos, tendo uma vista realmente paradisíaca. Então promete, já que temos um lindo ator em lugares, como eu falei, esplêndidos. E quem está curioso com a imagem do Jan interpretando um belo pirata, pode se basear em sua sessão de fotos para o perfume. Ele irá incorporar boa parte desse visual com uma barba espessa e cabelos mais longos que um normal. Além disso, seu corpo foi esculpido. Mas, se possível, nesses meses, ele tentou de tudo para que sua boa forma ficasse ainda mais visível. Ele também está praticando esgrima, luta e cavalgada. Então veremos Jan em vários momentos de ação provocativos, vivendo esse pirata aventureiro e divertido. Mas, claro, que também saiu algumas notícias bem especulativas, ainda dizendo que Sandokan está em crise e que provavelmente poderá até mesmo ser cancelada. Quem disse isso foi Palonet, mais uma vez, em seu Instagram. E outra bomba que Alessandro Rosica tentou novamente estourar é falar novamente que o relacionamento de Jan e Dileta está em crise e que eles teriam terminado. Só que não há nenhum sinal disso e não sabemos de onde que eles tiram essas informações. se apenas jogam na mídia para que possa ter aquele clickbait e o pessoal vá lá, clique e eles ganhem visualização. Mas só trazendo para vocês tudo que sai na imprensa internacional. Então é isso, pessoal. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui! Um beijo grande e a gente se vê em breve. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Obrigado.